Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, Troveja, Deus, da glória, Troveja, Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro, Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, Troveja, Deus, da glória, Troveja, Deus, na glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Com graças a Deus, Não há Deus maior, Deus da glória.